Música Já a gente ficou em segunda e a gente pegou lá em primeira Música 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 em gestão batrais, é por isso que o doutor Fábio sempre dizia, batrais nunca mais. Esse daí deu um tiro no onze. Tu ganhou tanto dinheiro ainda em terceiro, menino? 425 reais. Ah, pai, chato. É equipe boa, essa equipe de secretaria de esporte aí, viu? É meu amigo, velho, viu? Categoria pé duro. Valeu, José Nil. José Nil falou pra mim, meu Deus doce, que ele nunca mais ia fazer corrida no centro sem seu apoio. Nome do animal, moranguinho, proprietário, ron de mel. Categoria pé duro. Ah, eu vim que ganhei primeiro mesmo. Premiação, 950 reais, moranguinho. Tá bom, vai. Em terceiro lugar, Mestiz Pequeno. Fazenda Arraiz J. J. Júnior. Nome do animal, Miss, proprietário, Ayrton, meu parceiro do Uruzuí também. O secretário de infraestrutura falou, o Uruzuí melhorou. Aí, ó. Tá subindo aí, direto no pau. Todas as categorias do Uruzuí vai subir hoje. Premiação, 850 reais, meu amigo. Aí, é histórico. Segundo lugar, agora, mais um na Fazenda Azarayas Catita. Aras Catita, né, velho? Nome do animal, Apolo, proprietário, Caio Henrique. Segundo lugar, qual é a região? Uruzuí também, chão? Pastos Bões, Maranhão. Mil duzentos e cinquenta reais. Eita, rapaz. O pilotinho, proprietário, Ayrton, é da região também, quer ver? Categoria Mestiço Pequeno. Liga Ayrton, é o nome dele. Rapaz, ele e o Rafael estão na parceria grande. Quando um leva, o outro leva. Tem que subir ali, irmão. Doutor Vagno, Zé Batista, Zé Batista disse que quer entregar junto com você a premiação dele. Zé Batista disse que quer entregar junto com o doutor Vagno na premiação que disse que era dele. Chama aqui, Zé Batista, cadê ele? Zé Batista, cadê ele? Próximo, próximo. Ara das Flores, cara de rato. Proprietário Augusto da Silva. Alô, Augusto? Joque Cadu. Doutor Vagno, ele pegou a mão no janeiro passado. Mais de cinco vezes. Agora tá começando a pegar de novo. Aqui pra frente é só ele de novo. Cabeceira, em segundo lugar, animal coronel, proprietário Milton. De Partos Bons, Maranhão. Olha ele aí. Esses meninos de Partos Bons são um grupo mais de cinquenta. Manda um pra região, manda um pra outro, manda um pra outro. Representando a Fazenda Água Branca, valeu. Obrigado pela sua participação, tá bom? Fique à vontade, Ouro Sul e Piauí. Nome do animal Belo, Bela, proprietário Alisson. Primeiro lugar, Fazenda Água Branca. Ah, tá aí. Proprietário Alisson. Mil seiscentos e cinquenta reais na liga. Agora, a última categoria, né, Adriano? Vamos lá, terceiro lugar, representação Balsas. Alô, Alberto. Eu quero dizer pra você que você é o melhor pai do mundo. Representou sua filha, Catarina. É militante da deputada doutora Viviane. E veio pra cá porque veio e quer ganhar. E você é o pai melhor do mundo. Porque eu vi desde o começo você dizendo. Manda um alô pra minha filha, que eu amo ela. E você tá de parabéns. Com a salva de bolo pra ele. Alberto recebendo a premiação nas mãos do prefeito, do povo Wagner Coelho. Do cavalo Shiva. Mil reais. Segundo lugar, Aras Eloise Narabrindi. É o nome do animal, doutor Igor Gerard de França. Premiação de mil e quinhentos reais. Primeiro lugar, pra fechar com chave de ouro, queremos convidar o proprietário do animal Bezerra, Osmando Raça Pura, com o nome do animal Heineken. Localidade, Manuel Emílio. Dois mil reais. Quer finalizar? Tá beleza. Tá bom, deixa pro Toca do Vale hoje. Nesse momento, em nome da Prefeitura Municipal de Urussuí, É, quero convidar o secretário de esporte incansável, Rob. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero aqui, neste momento, agradecer a Deus. E o nosso prefeito, a minha equipe do esporte, A equipe da Secretaria de Agricultura, Que nesses oito dias nós temos trabalhado incansavelmente Para que nós possamos chegar a este momento. Podermos proporcionar momentos como esse. Obrigado, doutor Raça. E eu tenho certeza que nós, nessa gestão, Nós temos, a cada dia, procurado fazer o melhor. Foi um compromisso, dessa gestão, Para que nós possamos, Nos proporcionar, dentro do esporte, Uma classe que já estava quase esquecida, Mas nós resgatamos, Em todas as categorias. E essa aqui, é uma das mais apaixonadas que existe. Portanto, muito obrigado, meu filho. Muito obrigado a este público querido, Que com chuva e sol, Mas sempre esteve aqui. Obrigado a todos, meus amigos. Beleza, então.